Fala meus amigos e minhas amigas, eu sou o Lucas, beleza? Lá vamos nós. O casal Warren está de volta depois de adiarem, adiarem, adiarem o filme. Estamos aí, finalmente, vamos para o próximo caso sobrenatural, Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio. Mas e aí? Mudou diretor, ele virou roteirista, o diretor não era de confiança, porque ele já tinha feito um filme que eu vou falar. E aí? Terceiro filme de uma franquia geralmente é... Será que esse filme é melhor? Eu vou contar tudo após a vinheta, não sai daí. The Conjuring, The Devil Made Me Do It, ou Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio. Ele foi dirigido por Michael Chaves, ele dirigiu A Maldição da Chorona, que muita gente não gosta. Eu nunca vi, então não dá para comparar aqui se ele fez melhor, se não fez. Me ajudem aí nos comentários, então. Mas o James Wan, que dirigiu os dois primeiros filmes, está aqui como roteirista. Agora, o casal Ed e Lorraine Warren precisam lutar para provar que um rapaz é inocente. E o argumento que eles usam na defesa é que ele foi possuído por um demônio. Só que com isso, eles vão enfrentar uma ameaça que vai pôr em xeque tudo o que eles acreditam e provocar neles a maior experiência sobrenatural de toda a história, de todos esses casos deles. Primeiro, eu já destaco o começo do filme, que eu achei muito maneiro, muito interessante. Misturei um pouco de um exorcista, tem uns enquadramentos muito parecidos, principalmente quando o padre chega. O menino também interpreta muito bem, que é possuído. Então, é uma cena bem angustiante, a câmera sempre próxima e sempre tremida. Dá uma sensação de claustrofobia, junto com a paleta de cor ali, um mistério, um terror. É bem legal, é uma cena que funciona. Coisas voando. Lembra bastante a Reagan, do exorcista. Então, funciona legal. O corpo distorcendo, uma coisa ali bem legal e você não fica perdido na cena, o que eu gosto bastante. O ritmo é muito bom, parece que você não sente, depende da sua imersão na história, mas eu acho que funciona sim. E há momentos em que as cenas parecem ser desnecessárias, mas não. Explicam bastante da trama, há alguns jogos expositivos, mas precisa ter para poder a gente entender. Eles vão de um lugar para o outro, investigando as coisas. E há muito da Lorraine, a usada que eu achei, ela foi bastante útil para explicar muito do medo dela, que ela está muito em defesa, um pouco vulnerável, vamos dizer assim. É isso mesmo, mas com medo. Eu achei, a velha família me passou essa sensação em várias cenas. Mas funciona, a gente vê realmente esses personagens mais vulneráveis, então eu gostei. Porém, eu queria ter visto mais do júri, aquela questão da polêmica que foi na época, e repórteres, e acusação. Faltou um pouco isso aí, eu acho que até fugiria um pouco desse... Daria um ar novo, talvez, para a franquia diferente. E intercalava com a investigação do casal, enquanto rolavam os dias do julgamento e tal. Porém, funciona. Mas, em alguns momentos, eu não senti tanto medo. Tem os jumpscares sem vergonha também, que para mim me incomodaram, não funciona. O CGI, tudo bem, aí uma hora ou outra você vê que tem um fundo verde, mas não tem tanto medo. A trilha sonora também, embora é uma cena lá que a música dá um revés assim sinistro, já criando uma atmosfera de medo e pavor, é legal. Mas a trilha não é muito lembrável. As cenas são bem dirigidas, no momento você lembra bastante do James Wan em algumas cenas, alguns enquadramentos. Mas o diretor também tem uma forma inventiva ali. Algumas cenas, a câmera vira de cabeça para baixo, o personagem está caminhando, você vai acompanhando. É legal. O terceiro ato é muito bom, eu gostei bastante. Um jogo de cores ali e de luzes é interessante. A própria paleta do filme também, amarelada e um pouco escura, ajuda a criar essa atmosfera mesmo. E também a ambientação, que eu sempre gosto nesses filmes antigos. Retratação dos cenários da época, então também funciona. E aqui o casal vai mais ver a porra do íntimo. O pessoal fala que também é uma história de amor, invocação do mal. É, porque o casal funciona. Então é uma cena ali deles que no final é relevante, eu gostei. E a cena final é bem bacana, mas ainda não, vamos dizer que ele é o mais fraco dos três. Também não tem cena gore, não se preocupe, não tem sangue, nem tripa, nem não sei o que. É bem mais contido. O que impressiona mais é o mesmo jogo de câmera, as cenas de possessão são legais. E o casal mesmo ali dentro da caçada deles, indo conversar com a polícia, indo para tal lugar, eu gosto. Poderia até fazer uma série só com eles que eu ia me amarrar. E se não tivesse nada sobrenatural, os dois funcionariam perfeitamente. Por falar neles, vamos bater palmas de pé. Patrick Wilson e velha família são sensacionais, não tem como você não amar esse casal. Química perfeita, atuação excelente, o que a gente já via nos outros filmes. Então funciona muito bem. E aqui, como eu disse, eles estão mais vulneráveis. Eles têm o que perder, vamos dizer assim. Há momentos bem angustiantes em que os dois precisam provar se um poderia reconhecer o outro. Basicamente é uma história de amor mesmo. A questão de você relembrar da pessoa, não ficar cego espiritualmente. Há muitas referências no diálogo com relação a isso. E o próprio casal também, de jovens que passam por essa situação, lembram bastante o casal Warren. Então cria ali no final quase que um vínculo, uma coisa assim que tem a ver, que funciona para mim. Então o roteiro acertou nessa parte. E os dois são sensacionais. Mais uma vez, você gosta, compra. Eu queria só ver uma série deles, porque seria sensacional. Cada episódio tem um caso e eles resolvem. Os dois têm um humor ali, um pouco de coisa engraçada entre eles, que eu acho que também funciona. Eu também gostei do Huari O'Connor, principalmente no final da possessão que ele sofre na prisão. É uma cena muito legal, me lembrou muito o Poltergeist também. Não vá com muita expectativa, porque não é o melhor filme da franquia na minha opinião. O dois para mim é muito bom, mas o um é insuperável. Aquela casa da família lá, as cenas, eu gostava bastante. Mas aqui tem o James Wan também. Ele deve ter feito, mexido em algumas cenas, alguma coisa. Ele não deixou o diretor ficar sozinho, não. É isso aí, eu acho que não tem muito para falar para não dar spoiler. Vai assistir, que é legal, é um entretenimento. Se você não gosta de filme de terror, não tem tanto terror aqui, não tem tanto susto. Os sustos são programados. Quem já é do ramo, já sabe a hora que vai tomar um susto. Quando fica em silêncio, o personagem olha assim para o lado e toma um susto. É o jumpscare que eu não gosto. Comenta aqui o que você acha. É isso pessoal, não posso falar muito para não dar spoiler. Mas comenta aí o que você achou então de Invocação do Mal 3, da Ordem, do Demônio. Estava ansioso? Qual o próximo filme que você quer assistir do Invocaverso? Vem aí a Moção da Chorona, a Nabele. Comenta aí, deixa aí uma curtidinha também para me ajudar. Se inscreva no canal. Vou deixar mais dois vídeos aqui do lado. Jogos Mortais e mais um filme de terror aqui. Minhas redes sociais aqui, tá? E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. E fui! Tchau, tchau.